E aí meus queridos amigos, voltamos no canal, voltamos no canal com o Ark, agora estamos no mapa do Genesis, vamos lá cara, vamos lá, fazer um negocinho diferente aqui, eu vou ensinar pra vocês como usar as tintas do jogo, tá mano, em todos os quesitos possíveis, como a gente pinta arma, como a gente pinta armadura, sela, como a gente pinta o tapete peludo, que tem muita gente que não me explica e as vezes nem sabe que tem essa possibilidade de fazer isso, né, tem como fazer isso, como a gente usa o spray, tá mano, vou mostrar tudo pra vocês, mano, tudinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu tô aqui com a nossa HLNA, ela já tá pintadinha, mano, ela tá de laranja, tá bem bonitinha, eu também tô todo pintado no laranja, todo trajado no laranja, né, se vocês forem ver aqui também o tapete peludo, eu ainda tô pintando, ó, pra cá ainda tem mais, tá pintado de verde, tá, eu pintei de verdinho pra parecer meio que uma grama sintética, eu achei que ficou daorinha, uma única coisa que eu queria, tipo, é a opinião de vocês, eu tô meio fanho, não sei se vocês perceberam, eu tô com o nariz meio entupido, é a questão do muro aqui, eu fiz um negocinho meio diferente aqui, eu não sei se ficou legal, o que vocês acham que eu posso fazer aqui nesse muro aqui, mudar, tipo, fazer tudo de pedra, deixa bem alto, não sei, tipo, deixa do tamanho daquele portão ali e faz, tipo, um muro bem alto, o que vocês acham? Deixa nos comentários aí, mano, dá um help aí, cara, eu fiz bem básico só pra fechar mesmo a área e tô fazendo o chão de adobe, eu não sei se eu vou deixar de adobe, porque eu quero pintar, né, eu quero deixar todo pintadinho, é que metal, o usoado de metal é que é muito metal e é meio complicado, é que metal, pelo menos quando a gente passa tinta, a gente consegue pintar ele por inteiro, entendeu? Então, ele não fica todo falhado assim, que nem o adobe, aí eu tô pensando em trocar, eu não sei do que que eu faço o chão também, se eu faço, é que de, não sei se eu faço de pedra também, tem essa, enfim, deixa nos comentários aí o que vocês acham que eu posso fazer, mano, eu mudo o chão pelo quê? Eu quero deixar azul o chão, né? Ali eu faço o quê? O muro, eu levanto bastante o muro, ó, tem dois portões, um pequenininho, um grandão, deixa nos comentários aí pra você me dar uma ajuda, mano, eu fiz minha casa, minha base aqui, já tá maravilhosa. Enfim, cara, sem enrolação, vamos lá. Como que a gente faz e como que a gente usa? Eu vou primeiro mostrar pra vocês como que a gente faz tinta, tá, mano? Tem laranja, tem amarelo, tem verde, deixa eu pegar o verde aqui, porque depois eu vou usar. Como que a gente faz tinta, tá? Tintinha, tinta pra gente usar pra pintar as coisas. Você vai precisar de quê? Você vai precisar de uma panela ou de um fogão industrial, né? Uma, aquela, um negócio gigante lá pra você misturar, né? Normalmente ele já tá conectado num cabo de irrigação, você só coloca lá os materiais que eu vou falar, você só não vai precisar de água. É interessante pegar aquilo, porque você não tem que ficar pegando água toda hora. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui como tá chovendo, vai ficar mais fácil pra gente pegar a água, tá? Só deixa eu pegar a água. Deixa eu ficar mais tranquilo, porque como tá chovendo, eu não preciso ir num laguinho. A gente só enche aqui, ó. Vamos lá. E lembrando, mano, eu esqueci de falar, cara, pra você que é novo aí, que tá assistindo agora o vídeo, né, pela primeira vez e não sabia como usar as tintas, tá? E eu tô aqui explicando. Cara, deixa o like aí no vídeo, mano. Deixa o like no vídeo. Se você deixar o like, você vai me ajudar bastante, mano. Se inscreve, melhor ainda, cara. Se inscreve. Cara, você vai... Nossa, mano, eu vou chorar, velho. Você vai ver. Quando eu vi sua inscrição lá, eu vou... Cara, eu vou desabar, mano. Eu vou chorar, velho. Você é louco. Se inscreve aí, cara. Se inscreve, parceiro. Se inscreve. Enfim, vamos lá. Você vai precisar de quê? Você vai precisar de fibra. Você vai precisar de palha. Você vai precisar de... Carvão vegetal. Você pega carvão vegetal, você faz... Pega madeira e queima e faz o carvão vegetal, tá? Você... Pega madeirinha, coloca a madeirinha numa forja, tá? Uma forja refinada. Queima a madeira, ela vai virar carvão vegetal. Beleza. Você vai precisar de carvão vegetal e você vai precisar da fruta que você quer. E água, né? Você vai precisar, por exemplo, azul e amarelo, faz verde. Faz o verde. Entendeu? Deixa eu tirar uma garrafinha d'água. Deixa eu mostrar pra vocês. Se você deixar só o amarelo sozinho, ele faz o amarelo. Se você deixar só o azul sozinho, ele faz o azul. Às vezes, ó. Faz o verde. Às vezes tem casos de você mesmo deixando os dois juntos, às vezes pode vir... Sabe, tipo... Acabar misturando e vindo... só o amarelo ou só o azul. Se a gente deixar só o azul, ele vai fazer a tinta azul. Que é a que eu tô usando pra pintar o chão. Entendeu? Eu não sei se eu vou continuar pintando. Por quê? Eu vou só pintar pra mostrar pra vocês como é que é. Só que ainda eu quero ver aquele negócio de mudar o material do chão. Deixa nos comentários aí, mano. Eu falei agora há pouco no início do vídeo. Deixa nos comentários aí se você tem alguma dica, alguma ideia interessante de o que eu posso mudar aqui, mano. O que eu posso fazer. Até aqui, nessa parte aqui, eu acho que pedra ficaria melhor do que metal, né? Eu não sei, cara. Eu na real não sei, velho. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Bom, vamos lá. Tem muita gente que não sabe que dá pra pintar o famoso tapete peludo. Tá? Tem muita gente que não sabe que dá pra pintar. Como é que você faz? Você acabou de ver como que eu faço. Você vai escolher, selecionar a cor que você quer. Você vai no pincel, né? Você vai no pincel e clica nele. Aí você vai passar corante verde ou corante da cor que você escolher no pincel. Você vai pegar, tá? E você vai atacar o chão. Entendeu? Aí ele vai te dar as opções. Você pode fazer assim, pode deixar... Sabe? Você pode pintar de todas as... Você pode misturar se você quiser, mas aí você tem que passar a cor no pincel. Tem que passar a cor no pincel também. Então você tem... Ó, tá vendo? Você pode misturar. Aí você vem aqui e pinta. Vem aqui e pinta. Tá vendo? Pintou. Aí você vai fazendo assim, ó. Ó, musiquitinho chato. Escolheu. Pintou. Pintou. Tá vendo, ó? Ele já tá aumentando aqui. Pintar mais um. Pintou. Tá vendo? Cara, é bem suave, mano. Eu procurei bastante vídeo no YouTube ensinando como que usa o pincel, tá? Pra pintar o tapete peludo. Como que usa o pincel? Não, como que pinta o tapete peludo. Ninguém... Eu nunca toquei que era o pincel que você usava pra pintar o tapete peludo, né, mano? Aí eu bugava. Mas é assim que você usa o pincel, tá? Pra... Você pode usar... Normalmente você usa pra pintar o tapete peludo. Mas você pode usar também o pincel pra pintar a lateral das... Das bases, tá, mano? Base aquizinha. Sabe essas bases? Normalmente a gente pinta aqui em cima e não consegue pintar a lateral. Se você atacar ele vai te dar a opção só da lateral. Tá? Você vai conseguir pintar só a lateral. Tá? Tá vendo? As outras regiões você não consegue pintar. Você consegue pintar só a lateral. Então o pincel ele te dá a opção de você pintar o que você não consegue com spray, tá? Eu já vou mostrar o spray. As tintas como que a gente pinta uma roupa, tá? Se você quiser pintar uma roupa mudar a cor da roupa você faz o que? Você vai pegar e vai selecionar a roupa que você quer a roupa ou o material tá? Também a gente tem a opção de pintar o material. Eu vou pintar minha espada de amarelo só pra vocês verem. Deixa eu só pegar aqui a minha espada ela tá dessa cor tá vendo? Ela tá prata ainda. Ela tá normal, mano. Ela tá ferro. Sabe? É cor de ferro normalzinha sem cor. Aí a gente faz o que? A gente escolhe o amarelo vai na nossa espada clica nele e aí a gente escolhe o que a gente quer fazer que cor a gente quer deixar ó tá vendo? Eu vou pintar ela toda de amarela porque é isso. Pintar ela toda de amarelinha deixar ela toda amarela ficar topzê, né? Aí eu só não sei se o cabo eu pinto de amarelo. Vou deixar azul, vai mano. Vai ficar bem diferenciado Vai ficar bem diferenciada Ficou bem brisa, mano na real Caraca, que bagaça é essa, parceiro? Peraí Ó Ficou azulzinha, mano com o cabo amarelo ainda Tá vendo? É um gosto diferenciado Um gostinho diferenciado, né? Eu acho que ficou meio estranho, né? Do jeito que eu pintei Mas eu pintei só pra mostrar pra vocês mesmo como que a gente consegue usar Beleza? Então é assim que a gente pinta material a gente consegue pintar roupa a gente consegue pintar Tudo que tiver no seu inventário que tiver a opção de você conseguir pintar sobre e que não seja, por exemplo estrutura pra você colocar você consegue pintar dessa forma mais rápida Você seleciona a tinta e coloca em cima do material que você quer pintar Beleza? Agora como que a gente usa o spray? Lógico que você vai precisar do spray de tinta Você vai precisar do spray de pintura A arminha você vai usá-la como arma Colocou Você mira Ó, eu tô mirando, tá? Ó, você mira e atira Tem as opções de região que você pode escolher ó, você pode aumentar Como eu tô usando tô jogando no Xbox One você usa o direcional pra você mudar pra você ativar as regiões Aí você ativa as regiões escolhe uma que você quer pintar e atira Tá vendo, ó? Ele vai pintando Bem tranquilo, mano sem muita dificuldade Você só vai escolher e atirar Ó, tá vendo? Ele pintou as escadas A única coisa do Adobe são as escadas, né? Que pintar, tipo, direitinho Ó, tá vendo? Escolheu e pintou Ele pinta suave, mano Não tem muita crise, não Tá? Ele pinta bem tranquilo mesmo Só você selecionar e já era Tá? Tem algumas estruturas que você vai precisar do pincel pra pintar direitinho Tá? Pra pintar ela por inteiro pra pintar bonitinho Você vai precisar do pincel Tá? Por exemplo, aqui, ó A parte de cima do pilar eu preciso do pincel pra pintar Entendeu? Porque aqui sim o pincel a gente não consegue pintar essa parte E não consegue cobrir ela Aí fica meio complicado Tá bom? Então vocês agora já sabem como usar o pincel Tá? Já sabem como usar o spray Spray de pintura E as tintas normais Tá? É assim que você vai fazer pra pintar qualquer coisa Se eu quiser pintar aqui esse portão é só mirar nele e atirar Essas partes aqui em branco Se eu quiser usar eu pego o pincel e pinto essas partes aqui em branco Entendeu? E é isso, mano Se você ainda não sabia disso, cara Deixa o like aí no vídeo, mano pra você apoiar esse vídeo e divulgar pra várias pessoas que ainda não sabem disso, mano E deixa o like, cara Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Deixa nos comentários aí Mano, eu gosto quando vocês mandam alguma coisa nos comentários parece que não mas eu gosto, cara Eu gosto quando você manda qualquer coisa nos comentários E aí, mano? Beleza, cara Vídeo da hora Vídeo ruim, mano Sei lá, mano Às vezes uma mensagem às vezes que não é positiva às vezes é informativa pra mim, entendeu? Eu posso tentar melhorar eu posso ir buscar e melhorar Mas sempre é legal vocês mandarem alguma coisa nos comentários Manda qualquer coisa nos comentários Manda o que você fez hoje Sei lá, manda pra mim Escreve lá nos comentários Ou me segue nas redes sociais Aqui tá na descrição do vídeo Minhas redes sociais Se você for lá também eu vou trocar ideia com você Eu sempre troco ideia Manda mensagem lá Eu troco ideia Só me seguir Eu tenho minhas redes sociais estão lá na descrição do vídeo Tem a do canal Que é Sudem Oficial E tem a minha rede social Que é Gabriel Underline X Tá, mano? Minha rede social Instagram E do canal Beleza? Tá o Instagram aqui Os dois Instagrams estão aqui Se não me engano Eu acho que Ou do Sudem Só o oficial Você entrar por lá E por lá mesmo você consegue entrar no meu Enfim, cara Tá lá Tá na descrição do vídeo É isso, meu parceiro Vai lá Eu vou finalizando o vídeo por aqui Agora vocês sabem como usar as tintas Não é mesmo? Então é isso Um abraço Agradeço a audiência de vocês Tchau 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 Tchau